E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal Aquele corte bacana que você já tá acostumado do nosso Aftermath Collection, que rola todo domingo à noite Então se você quiser assistir ao vivo, fica ligado lá na plataforma roxinha, onde o Aftermath faz live todos os dias Eu vou repetir, todos os dias, a partir das 8 horas é só colar lá que tem alguma coisa sobre os jogos de tabuleiro Ou outros jogos que a gente esteja interagindo com a galera, trocando ideias, se divertindo junto Então fica ligado, no Aftermath não tem esse de dia sim, dia não, é todo dia live lá na plataforma roxinha a partir das 8 horas Vai lá, segue a gente e escorrega aquele teu Prime que fortalece E lembrando também que nós temos um plano de apoio no PicPay, você pode ir lá procurar por Aftermath IBG Escolha qualquer um dos três planos que já ajuda a gente absurdamente E participa de sorteios mensais aqui no canal E tem um grupo do WhatsApp pra gente bater papo direto também E também quero agradecer aos nossos patrocinadores recorrentes A loja Red Jogos, uma loja que tem um rooftop no Rio de Janeiro com um visual absurdo Que assim que a gente poder aglomerar de novo, eu vou pra lá pra ver aquele visual e jogar um jogo maneiro Mas eles também funcionam online, então você pode ir no site e comprar que eles despacham pra todo o Brasil A Tunus, que faz camisa irada, temática de jogo de tabuleiro A Bolsa, que carrega seus jogos de maneira segura Que eu sorteio todo mês pra quem é apoiador do canal Porta-gredado de couro, caneca temática, um monte de coisa legal relacionada ao hobby E a Gorila 3D, que tá sempre imprimindo aqueles componentes pra deixar o seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal E não se esquece, a gente tá participando da finaleira do Prêmio Ludopedia no mídia audiovisual e no mídia digital Vai lá, o link tá na descrição, vota na gente, fortalece que isso é muito importante E não se esquece de se inscrever aqui no canal se você é novo por aqui Beijo, forte abraço, se for sair de casa mete a máscara que voltou a ficar ruim Mas daqui a pouco passa e a gente tá junto de novo, valeu Aí, beleza O cara já tomou Já passou o perrengue Já sabe aonde que doeu E aí vem o Luke Pedindo pra se afastar Aí, o bagulho vai se desenrolando Cara, é um merda ali, né Vai enrolando a parada Eu não sei qual é Se tem algum grau de amizade Entre o vice-presidente do Kickstarter Com o Adam Tá Porque Vem agora até um momento em que O Luke, ele também se afasta da vice-presidência do Kickstarter Ele saiu Ele saiu, não saiu do Kickstarter E por que que ele deu esse mole, Romulo Marques? Cara, porque Ele lançou um projeto Que aí sim é o The Perfect No Kickstarter The Perfect RPG, né Era um projeto super bonitinho Assim, era um conjunto de fanzines Cada fanzine seria Um RPG inédito Coisa e tal Nessa pegada indie De pessoas famosas no mercado Assim, pessoas atuantes Pessoas Essa galera, cara A gente tá falando de um clubinho ali Que, sei lá Não deve ter uma centena de pessoas Sabe Todo mundo se conhece Todo mundo sabe quem é quem Tem próximo É, pensa o nosso nicho de board game Que tá Todo mundo aí Se conhece E se cruza Não é Muito diferente E aí Começando a questionar Se o Aaron não tava No grupo Escolhido por ele Entendi que Em algum momento Ficou claro Que estava Isso é um negócio Que é mega difícil De você encontrar E botar o ponto Onde a coisa aconteceu Mas em algum momento Começando a questionar Ele fortemente Vem cá O Aaron tá nesse negócio aí O Aaron tá nesse negócio aí Tá, tá, tá Até que cancelaram o projeto O Luke Crane Botou a carta Falando Ó, cara Projeto aqui Agradeço aos backers Mas tô fora E pouco tempo depois Pediu pra sair Da própria Kickstarter Cara É uma parada É uma parada muito bizarra Porque será que ele Tipo assim Ele criou o projeto Que ela tava participando Porque o que a comunidade Bateu nele Eu li a reportagem Pelo que a comunidade Bateu nele Foi Por que que desde o início Tu não falou Que ele tava no projeto E porra O maluco começa com AD Então se botar em ordem alfabética O nome dele já tá logo no topo Ali da Que ele for colocar Vai ser um dos primeiros Aparece Ou puxa pelo sobrenome Que aí ele vai pro cá Vai lá pro meio da parada Mas enfim Cara É bizarro Porque tipo Tá, beleza Tá tudo resolvido Tá tudo resolvido Bota o nome do maluco aí Ah, porra Cara, ó Acho melhor não te não botar Deixa essa parada rolar Não bota o nome do cara não Não sei o que O cara O cara O cara garotiu Ele perde uma posição Absurdamente importante Dentro do cenário Dentro da criação De conteúdo de RPG Porque ele botou o nome Do maluco Cara Na minha opinião Depois eu quero a opinião De vocês também Se ele bota o nome do cara Da merda Então galera A gente vai tirar o nome do maluco O maluco não faz mais parte Eu continuo com o financiamento coletivo Da parada rodando Continuo vice-presidente Do Kickstarter Que tá bom Depois a gente vai falar O último tópico A gente vai falar sobre A importância disso tudo Dos números disso tudo Sacou? E vai embora O amigo meu Que ele diz assim Cara Será que não tinha ninguém Perto dele Falando assim Meu irmão Isso vai dar merda Não faz assim Pois é No caso lá Da sessão de RPG O maluco foi querer Meter essa branca Que tu mandou aí Não Vou fazer uma parada Experimental Porra Vou subir pelado Na estátua Sei lá Vou fazer uma parada aqui Pra ver qual é Pra chamar atenção Pra quebrar ali A rotina Que tá rolando Tá show Beleza Tranquilo Mas aí O cara já sabe O que tá acontecendo O cara já viu Do que rolou Porra Não tem um cara Que vira assim E fala Meu irmão Bota o nome do maluco Se o pessoal chiar Ou ele não tem nada a ver Com a parada Ou se ele tiver Bota o nome dele A gente tem no Brasil Pessoas Que se tiverem nomes ligados A projetos de RPG Ou alguma coisa assim Vai ter uma falação absurda Com certeza Sacou? Aí tu imagina Uma plataforma menor No Brasil Como o Catarse O que cante Eu nem sei se existe mais Mas no Catarse Ou no que cante Começa um projeto Vai se queimar Porque ele botou O nome do cidadão Lá no meio No início Pra o pessoal saber qual é A gente tem isso No jogo tabuleiro também Tem nome de cara Que se aparecer Na produção de jogo E que Ah Esse cara tá participando Do designer do jogo Pra lançar o caralho Se aparecer o nome dele Já vai dar ruim Meu irmão Já Alguém vai querer ser pato de novo Ninguém vai querer ser pato de novo Entendeu qual é? A comunidade não esquece Não esquece Ainda mais em casos assim Porque são dois nichos Vamos botar aqui RPG e jogo de tabuleiro São dois nichos Que desde que nasceu Sofre com esse problema Assim Batalha contra esse problema Batalha contra essa Essa coisa De Esse Em lidar com esse tipo de assunto Né Se tu pegar RPG Sempre teve aquele preconceito De menina jogando Board game Ainda tem muito também Já teve igreja que quis cancelar o RPG Que era coisa do demônio Coisa do demônio Sempre teve Sempre teve essa coisa Tem tudo Se você comete Um erro Né Se você vacila Por conta de um assunto desse A comunidade não vai esquecer Cara Não vai esquecer Não esquece Porque a luta Continua sendo constante Pra isso não acontecer Não 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 esquece Mas qual o problema disso aí É porque as vezes o cara O cara não tá se colocando No lugar da menina lá Do RPG Exatamente Ela ficou bolada Tipo assim O meu personagem é um androide Visualmente Homem Que era o caso Da reportagem Mas ela se colocou no lugar do personagem Falou Caraca É complicado Cara É muito complicado Questão Uma coisa Você não pode criar um produto Que seja antipático Que não esteja realmente Preocupado em lidar com a sensibilidade Das pessoas Que é isso que a gente tá falando Você não pode abrir mão de ninguém Porque é um mercado pequeno Você tem poucos consumidores Né Principalmente de RPG Sim Não consigo chutar agora Vou chutar uma ordem de grandeza De quantas pessoas Existem no mundo Interessadas em comprar RPG Mas não é tanta gente Você comentou sobre isso O cara que achava Que ia afastar as mulheres Né O cara falhou Meu irmão E se você faz um jogo Onde você coloca uma minoria Numa situação ruim Seu jogo vai vender menos Porque essa galera tá aí Não vai comprar outro jogo Né A gente já discutiu Várias vezes em off Sobre vários jogos Com umas temáticas bizarras Tinha um Que o cara até pediu desculpa Depois E acertou Que era a filha do cacique Não tinha pra dar dessa Que tinha que brigar Pô O cara pediu desculpa Falou que não era a intenção Falou que ia remodelar o jogo Ele refez o jogo Pô Beleza O cara O cara entendeu Que ele errou E correu atrás lá Pra tentar consertar Mas É verdade Tem uma galera Que ainda acha Que é isso aí Que tem que dar Com chave de roda Na cabeça Né Porra Que tu vai fazer Um set collection De perfume Vestido ali Vai conseguir pegar A mulher toda É fã O próprio O próprio O próprio cenário De D&D 5ª edição Do Ravenloft Né Romulo Que a gente até joga aí A Curse of Strade A Maldição do Strade Ela teve A edição foi relançada Com algumas mudançazinhas No texto Né Porque você tem uma etnia De humanos Que é o Stani Né Que é como se fossem Os Ciganos E no livro original No que lançou Para a 5ª edição É aquela coisa Ah eles são beberrões Arruma confusão Com todo mundo Enganam as pessoas E tal E tal E tal E foi reeditada Né Uma edição Tirando essas coisas Porque Isso estava incomodando pessoas Tem pessoas da etnia Cigana Né Não sei se posso estar falando Não sei se esse é o nome Correto Que a gente usa Aqui na realidade Que jogam E se incomodaram com isso 50% De meus sobrinhos É cigano A minha cunhada A minha cunhada A família da minha cunhada Conseguiu fazer A vida que fez Porque eles foram Os consultores Daquela novela Explode Coração Da Globo Olha aí Se você ver A Explode Coração Tá a minha Minha ex-cunhada Que meu irmão separou Tá a minha ex-cunhada A família dela toda Lá participando daquela parada Então 50% De meus sobrinhos É cigano Você tem também Uma NPC No jogo Que ela é Ela tem Portadora de necessidades especiais Ela não tem uma perna E Vinha o texto também Que ela escondia A prótese dela E tal Mas mudaram Que ela mostra Com orgulho Porque Ela superou aquilo ali Pessoas também Que jogam E que tem Usam próteses Se mostraram Desconfortáveis Com isso Olha só A gente Não gostou disso Então já é um cenário Já é um cenário Muito pesado Por natureza Ainda tem isso Ainda tem essa parada Que bom que as digitais Estão sensíveis A ouvir a comunidade Até porque sabem Que são extremamente Dependentes da comunidade Para poder fazer a coisa acontecer Então já é um cenário